Eia, 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 salve Brasil, salve gente minha. Nossa, que ano, hein? Que ano que começou, cheio de coisa. Eu sou Cláudia Hicken, tô na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, comigo no Som Gabriel. Como é que a gente fala, né? De um cara como Ricardo Boechat, que foi um amigo pra mim, que foi alguém com quem eu tive algumas, não fomos amigos próximos, mas a gente teve algumas trocas quando ele fez uma depressão, por força do meu trabalho, neurociência, de abuso, de a gente ser exigente demais com a gente, então a gente trocou umas palavras, ele sempre humilde, o cara era jornalista 24 horas por dia. O Brasil tá de luto, o jornalismo tá de luto, mas sobretudo a rádio brasileira tá de luto. Então eu vim ao vivo aqui, tô nos estúdios da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Você pode me acompanhar aqui pelo Twitter ou pelo facebook.com.br Estúdio Cláudia Hicken, me mandar mensagem, eu converso com você. Mas quero chamar atenção pra esse começo de ano e contar pra você da minha troca com o Boechat. Sempre a gente concordava por muitas coisas, que o Boechat era um cara eminentemente a favor do ouvinte, a favor do público, bocadura, né, bocadura com relação a corruptos, bocadura com relação a um monte de coisas. Meu amigo Fábio Fermi disse comigo que esse ano já foi terra, já foi água e fogo. E agora a tragédia do elemento que faltava voar. Boa viagem em Boechat. Ricardo Boechat, meu amigo, jornalista, comunicador, radialista, briguento, carioca. Esse sotaque carioca lembra meu pai, que também era da aviação e que também era da rádio. Tô consternada, com o coração apertado, agradecida por tudo que você foi. Um grande brasileiro se foi. Gilson Santos vai fazer muita falta no jornalismo dessa terra de ninguém, onde o jargão manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda é o mote dos senhores de engenho de palitose. Valeu, Boechat, vá na paz. E vocês sabem, eu briguei com o Boechat uma vez. A gente se entendeu super bem, ajudei ele nessa coisa da... Eu concordo com a maioria das coisas que ele fala, mas de vez em quando o Boechat, não sei se também dá ibope, né, sabe que treta dá ibope, né? A gente começa a tretar no ar, dá ibope. A rádio mundial, a rádio que acredita na vida, é sobretudo uma rádio que respeita o ouvinte. E que respeita, e eu, Cláudia Rick, respeito o auto-amor. Auto-amor, todo amor. O bem que se cala é tão responsável quanto o mal que sucede. Então a gente tem que também fazer colocações, como está na abertura do meu programa, na voz do querido e amado negro rei desta casa, o Toninho. Política, gestão, energia, essas coisas do meu assunto envolvem, às vezes, falando, vamos dar ibope. A gente aqui na Rádio Mundial não gosta de dar ibope muito para político, não. Mas é importante a gente dizer. E o Boechat é uma ocasião, então. O Renan aprontou lá das dele, com seus 15 processos, 17 processos. Semana passada, botei até uma voz do... Não vou botar mais a voz do Renan, não. Pode relaxar, que nós vamos falar de coisa boa, de como é que a gente faz essa construção de lidar com o porlimite em abuso. Porque cansa, né, gente? Vem com esse papo de peixe positivo, você é maravilhosa e tal. Se você não tirar um pouco a pedra do sapato, parece que não cola, né? Então a gente precisa pegar o bicho pelo chifre e olhar ele no zóio. Cola spider, spider, chamar uma aranha de aranha. E o Boechat disse, não vai acontecer absolutamente nada com o Renan Calheiros. Aí mandei bilhete para ele. Ô Ricardo, você não pode falar um negócio desse no ar. E aí nós brigamos. Ficamos três bilhetes para cá, bilhete para lá. Ele disse, você quer o quê, André? Eu acho que não vai acontecer absolutamente nada. Eu falei, eu sei, até pode ser que demore. Você não pode dizer no ar para um brasileiro que tem uma fé em você, porque você é um cara que articula, você mete a boca. Aí você dizia que não vai acontecer nada, o cara está fazendo o que quer. E aí, sei lá, tinha alguma coisa em um dos processos dele, nós estamos falando de uns dois anos atrás. Ou um, talvez. Ele disse, você quer que eu minta para você? Você está falando com o cara errado, então. Eu digo, não. Eu acho que pode não acontecer agora, mas a postura do brasileiro está mudando. Bom, resultado, nós resolvemos fazer as pazes e fizemos uma aposta. Eu aposto com você, que Renan vai cair, e que Renan vai ser processado, e que Renan vai ser preso. Porque é um escárnio de gente que faz, como diz aqui meu querido amigo Gilson Santos, dos Correios, o homem das boas mensagens, um beijo triplo para vocês aí no Recife, Gilson. Nessa terra, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, morte dos senhores de engenho de palitos, vai fazer falta boichar. Pois é, e eu botando fogo para ele dizer, você tem que dizer que vai ter consequências assim, que nós, como brasileiros, vamos conseguir nos fazer respeitar. Ele podia até dizer, e ele era o cara da bocadura. Às vezes, da Ibope, a gente fala, reclamar, reclamar, às vezes, é parte do comunicador para a gente chamar a atenção e poder também representar um pouco o desabafo, o desabafo do brasileiro. Pois, boichar foi covardia, hein, Ricardo? Você ir embora antes de a gente fechar esse assunto. Pois eu vou ganhar essa aposta. Você agora aí de cima, você vê se me ajuda. Meu carinho pela família, nosso apoio, como brasileiros, todos nós, para a Doce Verusca, que tanto ele falou, para suas filhas pequenas. Gente, vocês podem imaginar o José Simão amanhã? Como é que é o José Simão amanhã para entrar com a piada? Como é que faz piada numa hora dessa? Como assim eu assisti o boichar hoje de manhã? Eu estou aqui falando com você, que nem daqui duas horas não está mais na terra, né? A vida é agora, gente minha. Uma musiquinha aí, Gabe. Uma musiquinha. Pianinha, uma musiquinha gostosinha, para a gente respirar um pouco, que é grátis. E eu ouvi o boichar de manhã fazendo a abertura do jornal da Band. E vi o acidente de helicóptero. Eu que estou me licenciando para pilotar helicóptero. E que troquei muito com o Ricardo Boichar sobre as pessoas corajosas. Porque é o seguinte, gente, nesse momento em que as pessoas estão curtindo, né? Sobretudo os mal sucedidos, os fofoqueiros, os invejosos, gente que não consegue produzir nada por conta própria e ser sincera, gente desonesta, gente psicopata, gente narcisista. Você está adorando julgar os outros e dar fama à lama com a velocidade da luz. No momento em que o Brasil tem tantas inconsequências, como o próprio Boichar, hoje de manhã, deu conta. Assiste, eu postei no meu Facebook, eu que sou Cláudia Hicke, no estúdio Cláudia Hicke, no Cláudia Hicke, na Quantum House. Ou procurem pela Band News. O programa dele de hoje de manhã falando da inconsequência, falando de porque não há punições. E aí nós estamos falando de Brumadinho, de Mariana, das chuvas do Rio de Janeiro, do prédio que detonou e caiu aqui em São Paulo. Do CT do Flamengo, que estava lá mil vezes notificado. Claro que não tinha condições adequadas para funcionar aquilo. Então ele estava justamente clamando por essa coisa das consequências. Que a Vale está querendo fazer a corda e vem o fofo do palhaço do Toffoli. Dizer que a Vale tem que fazer um acordo com as coisas. Que acordo? É a justiça que tem que indenizar essas famílias. O Brasil precisa ser levado a sério. O Boichar foi a maior voz a esse respeito. Mas também a gente precisa dar condições e respeitar aquilo que tem que ser respeitado. Você fica no julgamento, isso é bom, isso é ruim. Do preto, do branco, da direita, da esquerda, do bom e do ruim. Você se perde de si. Algo que se critica já passa a fazer parte, como se passasse a ser você. E a gente precisa ter discernimento. Claro, a crítica é boa. Ué, será que eu sou isso mesmo? A gente para se perguntar. Se a gente é normal, a gente para se pergunta. Tem accountability, tem responsabilidade. Eu que sou uma pessoa que viajo muito. Não freneticamente, como algumas pessoas frenéticas que ficam internas. Não tem condição nem de desenvolver a voz dele aqui. Foi só eu falar, toquei aqui o celular, apareceu justo a voz do Boichar. Quem comanda a orquestra das tragédias. Tem gente que também fica só tacando pedra em quem faz alguma coisa. Então, eu viajo muito conscientemente a serviço, graças a Deus. Tem quem me contrate no mundo inteiro. Tenho milha. Tenho um bom trabalho. Estou fazendo 30 anos de grupo quanto com as minhas empresas. E nesses 30 anos, quem vai ganhar o presente é você. Vou botar uma musiquinha para eu relaxar, tomar um gole, respirar e elevar meu pensamento. Ricardo Boichar. André Montalvani. Aqui pelo Insta, tem uma frase de Guimarães Rosa. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Não é acreditável. A gente olha o rostinho, não é possível, não é possível. É muito triste. Lucia, hot daqui, um beijão querido. Café Jornal. A imprensa inteira, o mundo inteiro, o Brasil, vou te falar, viu? Inspira que é grátis, gente. Ricardo Boichar, faça comunicação. Esquenta essa conversa no céu. Fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. É com Deus, meu amigo. Força para a família e força para o Brasil, porque a gente precisa saber discernir. As pessoas me perguntam, né, sobre narcisistas. Ai, narcisista dorme um pouco. Narcisista nunca pede desculpa. A gente tem que aprofundar, né? Uma coisa que, já que hoje a minha homenagem da Rádio Mundial e da Rádio Brasileira, o Ricardo Boichar, aprofunda, vai se informar, vai atrás, né? Gente, tem narcisista simpático, tem narcisista fechado. Tem narcisista tímido. Tem narcisista que dorme até meio dia e passa a noite em claro. Tem narcisista, tem psicopata que acorda cedo, super disciplinado. Os elementos não são assim, né? Vamos dizer, caricatos, né? Sim, pode haver a coisa da pessoa trocar a noite pelo dia, especialmente porque quando a gente quer pôr o rosto no dia e ser visto, a gente tem a accountability, né? Quem tem a accountability, se eu tenho um problema com você, sabe o que eu faço? Eu te telefono. Eu marco com você, eu sento e falo, olha, estou pensando, acho que seria justo assim. Eu tento resolver com você. Traíras, canalhas, que tanto Boichar e eu denunciamos na vida, não telefono. Fazem de conta na sua frente e depois põe um processo, ou faz malicência, fala mal dos outros, não é assim? Então, gente, pela integridade, o que é certo, é certo. E não é muito difícil a gente saber o que é certo. Marissi Vogel, que é amiga Marissi Moodlebe. Marissi Vogel é uma astróloga, uma querida amiga, mãe de Michelle, amiga de Isabela, minha filha que está de aniversário, Bela Rick, em muitos anos de vida, minha filha, 23 anos. Honra, força e paz, energia. Marissi dá conta do seguinte, Marte e Urano são planetas relacionados à velocidade. Janeiro, teremos Marte e Urano em Ares. Isso ela postou no finzinho do ano e repostou agorinha pouco. Cuidado na direção. Teremos acidentes de todos os tipos, inclusive terremotos, raios, tormentas. Janeiro é o mês de você se perguntar o que você precisa de controle em sua vida. Saturno é o controle e também esforço para conseguir o que desejamos, ambição material ou não material. Janeiro será um mês rápido, com acontecimentos surpreendentes no mundo. O eclipse de 5 de janeiro não é fácil, pois só Lua e Mercúrio, Saturno e Plutão estão em conjunção. Desapeguem a prender com o passado e mortes de pessoas poderosas devem acontecer. Previsão feita no grupo privado sobre acidentes de todos os tipos. Marissi acerta muito. Marissi é uma cara séria, durona, mas muito querida. Aqui a produção do estúdio. Cristiane Rocha está pedindo informações sobre o curso. Por gentileza, informações sobre o curso de sobrevivência. Pode me ajudar? Posso. Então, gente minha, eu e Boixá discutimos sobre esse curso, sobre narcisistas, sobre psicopatas, sobre realmente como identificar quem é sincero, quem joga junto. Se a gente está tendo essa capacidade de não julgar, não julgar é bom. Quando alguém tem uma opinião ao meu respeito, eu tenho todo o direito de ter uma opinião, não vou deixar que isso me defina, eu fico do meu lado. Reconstruir a nossa rede de apoio, reconstruir o nosso senso de si, de nós, nosso senso de nós, reconstruir o senso de si. Você, eu, Jande de Paulo, nós todos da Quantum House, temos um programa que se chama Sobreviver 12 Portais. São 12 semanas. Então, quem me pede aqui, através da Dig, Beijão Dig, da produção do estúdio Cláudia Hicken e da Quantum House, respondo para você. Cristiane, é o seguinte, esse curso, ele leva 12 semanas, porque você não muda de hábito em 20 dias. Então, eu vou te ajudar de semana a semana, da boca para dentro, a se fortalecer para a sobrevivência emocional, espiritual, também financeira, para a gente se colocar. Marcelo Schmidt saiu daqui, tirou uma carta para mim, Gabe. Tirou uma carta para mim, deu a Imperatriz. Falou, tu vai crescer, teus negócios vão para frente, a Quantum House está em obra, estamos fazendo uma cafeteria sensacional, gente. Minha amanhã, quarta-feira, já vou terminar de falar do curso, Cristiane, que o curso é 100% online, mas amanhã, quarta-feira, não, amanhã não, depois de amanhã, quarta-feira, das quatro às oito, a gente está lá. Quarta-feira cultural, Quantum House, tem roda de interpretação de mapa, papo sobre resiliência para sobreviventes, termina com happy hour, muito gostoso, das seis às oito. Chega lá, Rua Pensilvânia, 1293, ou escreve para a gente, liga, manda WhatsApp 011-961-615555. Vem participar desse happy hour toda quarta-feira, nós estamos trazendo as rodas de interpretação de mapa, também analistas quânticos, é uma espécie de revisão, de upgrade, com muito assunto novo que esse ano a gente começou. E, Cristiane Rocha, você pode vir pessoalmente, mas a gente tem esse curso totalmente online, que é o Sobreviver, Resiliência na Invalidação, 12 semanas, porque a gente leva tempo para pôr bordas, entender o que está acontecendo nas relações desfuncionais, são difíceis, né? É difícil, é muito decepcionante lidar com gente que, de repente, te trai, ou fala, enfim, em vez de ter uma conversa digna, você não pode ficar grudado nisso, eu, sinceramente, não posso, cada um vai ter que fazer o caminho que quer, mas eu tenho que ter a grandeza de fazer o meu caminho e você o seu, Cristiane. Então, vocês vão entrar no www.quantumhouse.com barra 12 portais, 12 de numeral, tá? Um, dois, 12 portais. Quantum House, House de casa, H-O-U-S-E, Quantum com M de Maria no final. Quantumhouse.com, só .com, que é mundo todo, barra 12 portais. Também, Cristiane, nesse telefone que você mandou mensagem, que é o de produção, que a Ingrid mandou para mim, 011-961-615555, vocês podem fazer contato e saber. No quantumhouse.com barra 12 portais, vocês vão ter uma descrição desse curso, um pequeno vídeo meu apresentando o curso, alguns depoimentos de tribos anteriores, cada curso, cada turma, tem o nome de tribo, e vocês podem acompanhar. E a gente tem assim, você vai me escrever a tua história, vai contar em que momento você está, que relação que você terminou, que coisa, quando você quer começar uma coisa nova, um trabalho novo, um pouco esse trabalho de agora tem que morrer para renascer essa outra dinâmica, esse outro hábito, essa outra forma. Num momento difícil do Brasil, que vem saindo de uma crise estendida, nós estamos apenas começando. É um ótimo momento de se fortalecer, quantumhouse.com barra 12 portais. Presta atenção que nos 30 anos do grupo Quantum, eu hoje vou dar um ingresso para um sobrevivente ou uma sobrevivente. Eu sempre faço isso, tem sempre um pró-bono nesse curso especial, tem tribos, olha, nós somos quase 500 pessoas que continuam conectadas pelas tribos de auto-amor, todo amor, porque é auto-amor, você precisa aprender a se ver. Sabe o que acontece? Quando a gente não se sentiu visto, e quando criança a gente não foi visto, nós fomos visto mais ou menos, amados mais ou menos, não é, Pompe? A gente fica um pouco numa sede, a verdade é que você é sobrevivente ou codependente porque você sente uma solidão imensa. A gente se sente muito sozinho, muito sem apoio. E isso é flashback de infância, porque ao crescer e conseguir nos ver, nós somos guerreiros de auto-amor. Gente minha, auto-amor não é para preguiçoso, é para gente valente. e esse ver-se de uma maneira sutil estar ao seu lado exige você não julgar. Não julgar como bom ou ruim o que te acontece. Não julgar como bom ou ruim o que o outro está falando. Até mesmo a esquerda e a direita que a gente tem críticas e a gente precisa pôr limite. Uma coisa é limite saudável, você poder dizer não. Mas dizer não sorrindo, sabe assim? Sorri para mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Hoje está difícil Qualquer motivo para se libertar E encarar O facho verde da esperança Você nunca perdeu a esperança, né, meu irmão? Perde não, perde não que a gente vai continuar aqui Nós vamos botar essa casa em ordem A luz que arde Por onde andei Vontade de voltar Sorrir para mim Em nome dos sobreviventes Em nome dos que passam por uma depressão Como o Ricardo Querido Ricardo Boechat Isso não tem salário Não tem local Não tem sotaque Isso é do humano Eu vou dar Uma participação No sobreviver Doze portais de resiliência Para você conseguir Ficar do seu lado Dar valor a você Valorizar suas necessidades Se acalmar Quando bater o desespero Respira que é grátis Calma Fala assim Vai ficar tudo bem Eu estou aqui para você Eu estou aqui Estou ao meu lado Eu basto Eu sou suficiente Eu tenho um corpo grande Eu tenho uma rede de apoio Eu tenho todas as tribos lá Grupo gratuito No Facebook Procura lá Claudia Hicken Autoamor Todas as tribos Mais de 3 mil pessoas Lá que se ajudam Tem o meu YouTube Com séries de vídeos Que te ajudam De muitas maneiras YouTube Claudia Hicken Se inscreve no canal Compartilha Faz todos esses negócios Lá para a gente Aumentar o alcance Você está ajudando Esse trabalho E há mais pessoas Quando você faz isso Também segue minha página Estúdio Claudia Hicken No Facebook E no Twitter Arroba Claudia Claudia Hicken Em toda a praia Agora se você quer Fazer esse curso Nós vamos sortear Uma pessoa Inteiramente gratuita Pessoal das tribos Conta aí Você vai escrever Um WhatsApp Um Viber Para 011-961-615555 E aí nós vamos fazer Um sorteio E você vai poder Se inscrever A tribo que vem Chama-se Tuareg Tuareg da chuva Começa Eu solto o primeiro portal Dia 17 de março Dia 15 de março Eu fecho as portas Da aeronave Essa aeronave está estacionada Tem muitos depoimentos Lindos de quem já passou E dia 17 Nós vamos todos juntos Eu abro um portal Por semana Acompanho você Então não é um curso Que você entra lá E faz sozinho É uma coisa que tem Uma integração grande Inclusive da tribo Que é super legal E eu estou com 30 Formações de analista quântico Para quem quer aprender A interpretar O mapa do método quântum Esse mapa baseado Em neurociência Da minha autoria Com mais de 2 milhões De clientes Muitos países E agora fazendo O hall Da chama Oh boi Você estava no hall Of flame O hall da chama Dos melhores brasileiros Com gente Do antagonista Com gente Como Paula Marisa Com gente Como Daniel Daniel Lopes Com Rox Com amigos Com gente brasileira Com o meu amigo Que é ministro Pelo menos era meu amigo Agora ele é ministro Vamos ver se ele continua Meu amigo Mas que é um cara Que eu adoro O astronauta Marcos Ponte Palestramos juntos Estou fazendo o método quântum De toda essa gente E o método quântum É uma pesquisa De neurociência Que em 4 minutos Você responde E os analistas quânticos Interpretam Representam uma carreira Essa formação É um pouco mais longa E continuada Amanhã Vai lá na Quântum House Você pode ligar 011-3709-3388 Para falar da formação De analista quântico E vem amanhã Que você pode conhecer Saber como funciona o quântum Tem um happy hour Uma roda de mapa lá É uma casa linda Muito agradável Um ambiente com gente bacana Em que a gente Termina o dia cantarolando Uma casa bacanuda Chicona Lá na Pensilvânia 12934 A partir das 4 da tarde Às 6 horas tem happy hour Eu também estou dando de presente 30 formações de analista quântico Já foram umas 20 sorteadas Porque eu venho falando isso Porque nós estamos fazendo 30 anos de vida No Grupo Quântico Essa companhia que eu fundei Em 1989 Que muito me orgulha Então 011-3709-3388 E 011-961-5555 Honra, força e paz Em graça e amor Boaixá que Deus o receba Gente a vida é agora Aproveita Você não sabe se está aqui agora Daqui a pouco não está Pensa com amor Pensa com grandeza Compreende o outro Quer negociar Tem um conflito Joga limpo Vai lá Tenta resolver É desonesto Chama a polícia Chamou a polícia De mentirinha Está tentando roubar os outros Deus castiga Quem rouba os outros Deus castiga Mas quem pensa positivo Deus abençoe Deus abençoe vocês Eu sou Cláudio Henrique Até segunda-feira Gente minha E aí Eu sou Cláudio Henrique